Oh, noite santa De estrelas brilhantes O Salvador nessa noite nasceu Estava o mundo pecador errante Até que Cristo na terra apareceu O mundo vive nova esperança Em clara aurora Nova luz segueu Ajoelhar Ouvir os anjos cantam Nasceu, Jesus nasceu O Redentor Ele ensinou Amai uns aos outros A sua lei Sobre nós é o amor A escravidão que nos trouxe O pecado Ele esmagou com grito de dor Se rendam Pois há doce Melodia E todo o ser Adói Pois rejei Cristo Senhor O grande Eterno Poder E glória Para sempre Proclamarei Seu poder E glória Para sempre Proclamarei Ajoelhar Ajoelhar Nasceu 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 O Redentor Nasceu Jesus Nasceu 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 Nasceu